Copiou? Essa piranha que tem dentro de você Essa piranha que tem dentro de você Essa piranha que tem dentro de você Sobe devagar Deixe devagar Para não se machucar Então sobe devagar Deixe devagar Sobe devagar Tudo começa a botar Sobe devagar Sobe devagar Começa a botar Sobe devagar Começa a botar Começa a botar Começa a botar Esse é o DJ Sabi O moleque é foda Tem 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 é foda Tom